Opa, opa, opa. Tudo certinho com você, meu camarada, minha camarada. Eita, essa porta lazaneta aqui que não abre. Pra quem não me conhece, eu sou Sky. Pra quem já me conhece... Bom, ninguém deve me conhecer, então, prazer, eu sou Sky. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, é porque você tá precisando de ajuda pra dar mal nada no Nióbil. Você não deve conhecer nenhum pixel do Nióbil, você deve ficar tudo perdidão aqui, né? E aqui o negócio é louco, entrar policial pra caralho e você ficar lá na maior pressão, né? Então, vem com o Diretivo Sky que eu vou mostrar aqui pra vocês todas as vantagens e as desvantagens aqui do Nióbil. E o que você pode fazer pra se sobressair e, porra, dar aquela onada, mostrar pra facção que você pode pros caras te colocarem na linha de frente das ação. Então, vamos lá. Primeiramente, o básico do ásico-ásico. Pode ser muito clichê pra certas pessoas, mas muita pessoa não sabe como os policiais rusham aqui no Nióbil. Então, eu vou mostrar inicialmente como que eles fazem. Eles entram aqui por essa porta aqui da direita, certo? Tem todo mundo de boinha aqui pelos cantos, limpando pra ver se não tem ninguém aqui. Que é bem difícil que alguém fique aqui, né? Porque não é maluco de ficar aqui contra, sei lá, 16 policiais, depende da cidade que você joga. E, normalmente, o policial vem aqui, ó, passa um pra cá e aí daqui, lógico, dá uma limpada aqui, né? Pra ver se normalmente fica negro aqui, sei lá, se o cara é louco, né? Tipo, os policiais nunca vão esperar que você vai ficar aqui, ó. Daí você vem, sei lá, dá uma limpada aqui, morre por todo mundo e, pelo menos, levou uns três, né? Mas, ó, é uma posição muito arriscada. Com essa minha voz de bosta aqui que eu tô gripado. Porra, toda vez que eu vou gravar eu tô gripado, agora que eu reparei. Existem dois pixels que os policiais ficam aqui no Nióbil. Vou mostrar o primeiro pra vocês. O primeiro pixel é esse de trás, ó. O policial, ele vai conseguir ter visão completa de você ali, ó. E não vai precisar se expor nada. Normalmente, quem tá nesse pixel ou, então, nesse pixel da frente aqui, ó. Que, ó, ele tem total vontade de você sem precisar se expor, sem precisar fazer absolutamente nada, beleza? Então, toma muito cuidado, ó. Vamos supor que o policial vai ficar aqui. E aí, ele vai jogar um recrutinho na frente. Um recrutinho na frente pra fazer assim, ó. Pra conseguir fazer com que você dê as caras. Fala assim, porra, agora eu vou me consagrar. Agora eu vou me consagrar e eu vou abrir e vou matar ele. Só que o recrutinho vai, tipo, meio que dar uma estreifada, vai voltar. E o do pixel vai te levar. Então, muito cuidado pra quando você estiver ali no pixel, né? Que aqui é o primeiro pixel do Nióbil. Eu só vou terminar de mostrar aqui como os policiais rusham. E aí, depois, é tudo padrão. Os caras só vão de frente e já era. Então, normalmente, é assim, ó. O cara vai estar ali no pixel, certo? Aqui atrás. Ou aqui, ou aqui, né? E aí, os policiais, eles vão começar a passar por aqui, ó. Beleza? Inicialmente, eles vão vir aqui. Aí, eles vão agachar. Ou eles vão dar o barra E rastejar. Né? Que é o certo pra não ver. Com o E rastejado, eles vão ir devagarzinho até na frente. Obviamente que eu não vou ficar aqui vendo essa animação. Agora, eu vou ter que ver porque eu... Ah, aqui, ó. Aí, vamos supor que ele veio agachado. Normalmente, é pra ter um cara aqui, ó. Do outro lado, passando a cal pra quem tá ali na P1. Aqui, é pra se jogar em conjunto, de mão dada com outro cara. Porque o policial vai estar aqui. Os policiais vão começar a se juntar aqui. Aí, eles vão demorar um tempinho. Eles vão ficar aqui alugando. Um vai tentar passar. Tentar matar o pixel, alguma coisa assim. Você tem que ficar ligado nisso. Na hora que ele estiver girando o energético, é porque todo mundo vai entrar. De uma vez. Normalmente, os policiais que jogam bem é isso. Se você invadir a P1, tem que entrar todo mundo. Vai morrer um ciclo policial. Isso é normal. Mas, vai invadir todo mundo. E os cara vai comer essa entrada aqui. Vamos supor. Daqui. O cara tá começando a rodar energético. O cara que tá aqui no vídeo do outro lado. O ladrão. Ele vai passar a cal pro cara da P1. Falando que já vão ruxar. Ou então, se ruxou, ó. Pulou. Bom. O cara já avisou a cal. E o P1 aqui já sabe. E ele já vai ter tempo pra dar uns prefire no cara que vai entrar aqui assim, ó. Entendeu? E aí, vai entrar todo mundo bagaçando tudo aqui. E é agora que eu vou passar o bizu pra vocês. Da posição mais importante do nióbio. Essa aqui, normalmente, ela decide se vão ganhar o nióbio ou se vão perder. Agora tá junto, sem inventar, sem inventar. Ixi. Tá, vai, gente. Vai, 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 não. Vai, leão, vai, leão. Nossa, eu tomei uma na boca só, filho. Não dá, não, mano. Então, ó. Normalmente é assim, ó. Uma coisa nas ações. Você que fica o dia inteiro jogando cunche, jogando foguete, mata-mata, essas coisas. Você tem muita mania de ficar correndo, ó. De, tipo assim, ó. Ficar dessa forma no shift, né? Quando você mira e usa o shift pro lado, você vê sim, cara. O que que é ver sim, cara? É tipo assim, pra você, você tá dentro, mas pro cara, você vai tá pra fora. Então, você vai morrer do nada aqui, ó. Se você der uma estrifadinha com o shift, você vai voltar. Pra ele, você vai tá aqui pra fora. Então, toma muito cuidado, que às vezes acontece muito, muito mesmo, de você ver sim, cara, pra fora. Você achar que você deu só uma estrifadinha e voltou, mas pro cara, você tá aqui, ó. Então, toma muito cuidado com isso, pra você evitar o ver sim, que deu uma estrifada assim com o shift. Beleza, volta. Faz alguma animação, sei lá, ó. Dá um rastejar, tal. E aí volta. Aí vai desvescincar, entendeu? Então, se você... Você nunca vai saber se tá vescincado. É bom perguntar pra algum parceiro seu se você tá vescincado, mas se você quer garantir, pô, usa a animaçãozinha, pá, e sai dela. E beleza, fica de boa. Solta o shift. Aqui a gente vai jogar da seguinte forma. É, obviamente, que é o básico você saber bugar pixel no 5M. Mas muita gente não sabe. Se você já sabe, pula essa parte. Mas se você acha que sabe, dá uma olhadinha que às vezes você tem coisa pra aprender. E é mais ou menos assim, ó. Você solta o shift, ó. E aqui você pode streifar à vontade, ó. Se você tá aqui, você vai testando, ó. Quanto mais pra dentro você pode ficar. Aqui o tiro vara. Vai indo mais pra trás, ó. Tá vendo? Aqui já não tá varando. Então, o que a gente vai fazer? Dá um toque no D. Só isso. Ó, aqui já vara. Só que provavelmente o meu cotovelo tá pegando, ó. Tá pegando pra fora. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar só uma andadinha pra diagonal, ó. Tá vendo que eu tô tudo pra dentro. E eu tô conseguindo atirar na parte de fora. E é pra garantir mais ainda. Você dá um E deitar. F6. E out no meu, né. Que eu uso o Cancel Reload. E aí, você tá 100% pra dentro. E você consegue pegar as pessoas que estão pra trás vindo ali, ó. Você consegue matar o pixel se ele botar a cara. Você consegue matar quem tá passando. Você consegue pegar o caminho todo. Até aqui, assim, mais ou menos, ó. Sim, eles conseguem te pegar. Porque eles vão estar de esquerda. E aqui, ó. Você consegue pegar o cara subir na caixa. Consegue pegar os caras passando pra cá. Eles só vão começar a te atirar mais ou menos daqui, ó. E até aqui, você já tem muita, muita trajetória pra você conseguir matar os caras. Bugando muito em mim, velho. Como é isso, mano? Deixa esse cara banido aí, SSX. Ó, JV, C6, 10. Se esse cara pedir aí, mano. Pode deixar banido, velho. Esse aqui é o básico do 5VM. Mas muita gente não domina o pixel. E acha que, tipo, ficar no pixel é você ficar assim, ó. Sabe, ó. Ficar assim dando a cara. Ele é totalmente safe, ó. É totalmente da pessoa. Aqui, ó. Você já tem a visão dele. Sem precisar botar a cara. O policial aqui, ele não vai estar mirado pra você. Aqui ele vai estar andando, ó. No máximo, ele vai dar um pulinho aqui. E é aqui que ele vai começar a ver se ele vai mirar em você. Vamos supor que você tá aqui no pixel. Beleza, o que você vai fazer? Vai estrifar pra abrir, matar ele e voltar? Não, pô. Você tá aqui, ó. O cara apareceu ali. Você, vamos supor que você acha que vai tomar dele aqui, ó. A gente tá na máxima, né, ó. Aqui, ó. A gente tá na máxima do pixel. Vamos supor que ele passou, pulou, se pô, pinou os tiros e aí ficou com medo. Ele encaixou a mira. Você falou, puta, vou morrer. Você não vai ficar aqui. Você não vai rolar aqui. Mantenha a calma. Ações é muito questão de calma, cara. Você vai ver 10 negros aqui, mas mantenha a calma, cara. Mantenha a calma. Você tá sobre total vantagem, sobre os policiais. Total vantagem. Então, o que você vai fazer? Quando você vê os caras entrando, você vê que mesmo que já tem a cara aqui, ó, mirada em você, o que você vai fazer? Mantenha a calma, ó. Dá o Azinho, ó. Escondeu a cabeça. Pronto, cara. Já não te pega mais. Você pinou os tiros. E tem nego aqui vindo. Já tá aqui, ó, te mirando. Puf. Escondeu a cabeça, ó. E você continua atirando por trás da parede. E, ó, escondeu a cabeça. Mantenha a calma, cara. Então, você matou aqui, ó. Já pega confiança. Sem o shift, óbvio, viu? Pra não ver sem carro. Puf, o cara veio aqui. Mirou em você. Aí você veio, guardou a cabeça, matou ele. Beleza. Volta na calma, ó. Puf. Volta pro seu lugar. Não precisa ter estresse. Porque, às vezes, o cara, assim, ruxa os dois nele aqui. Ele vem e matou. E já ficou em choque. E já fica aqui assim, ó. Já fica aqui full esperando. Meio que você dá chances pro cara. Então, é sua vantagem? É, porque você é o pixel de direita. Mas, ao mesmo tempo, não é. Porque, se você ficar aqui assim, ó. Você vai esperar o cara rolar. E tem a chance de você ter que ir x1 com ele, ó. Aí ele vai levantar, ó. E se você pinar, já era. Aqui já tá em cima de você. Então, se tiver alguém já ruxando aqui, ó. Você vai, pá. Vamos supor que você mate esse. Esse aqui já vai te matar, entendeu? O maior erro das pessoas aqui no Niobe ou na P1. Eu tô dando tanta ênfase a P1. Porque é a posição mais importante do Niobe. Quem se especializa na P1. Ele se destaca totalmente. Ele consegue acabar com o jogo só na P1. Bora treinar mais a P1, rapaziadinha. E vocês vão começar a garantir muito mais o Niobe pra facção de vocês, beleza? O bizu que eu dou pra vocês, que as pessoas pouco utilizam, é o agachado. O agachado, ele te dá muita vantagem. Por quê? Porque você consegue se espotar um pouco mais. E ter uma movimentação melhor, ó. Sem com que eles vejam você, ó. Aqui, ó. Já estaria espotando meu braço. Mas aqui, ó. Eu posso ficar mais pra fora sem ter que espotar o braço. Então, o que eu vou fazer numa situação dessa? Olha, olha o campo de visão que eu tenho aqui, ó. Sem com que eles me vejam. Ó, levantei. Entendeu? Só que aqui você tem que ter sangue frio. O cara vai passar. Puf, levantei e voltei. Se eu fico em pé, o cara me mata pelo braço. Se eu tô agachado, ele não mata. Então, o quê? Olha o campo de visão que eu ganho. Olha a movimentação que eu ganho, ó. O cara, ele vai tá cravado com a mira aqui, ó. Você vai aparecer com a cabeça mais embaixo. Você pode, ó. Puf, se tem balou, ó. Voltou. Assim, você pode dar as caras. Se você tiver agachado, ó. Vocês têm que usar o agachado a favor de vocês. Vocês têm que começar a utilizar. E sim, quando você tá agachado, você não consegue atirar, ó. Ó. Você não consegue atirar. Então, você tem que usar isso a seu favor. Ou então, você tá aqui, ó. Dá um WSD, ó. Mesmo assim, é muito arriscado. Então, não fica abrindo a carona no pixel. Porque a vantagem total é sua. Essa é a questão do nióbio. Calma. Aí, quando você viu que não tem mais jeito, rushou todo mundo. Mano, sustenta. Você tá na P1. Você tá aqui pra morrer. Você não tá pra correr. Você tá aqui pra levar quantos der e morrer. Você bateu no peito e falou, vou na P1. Sustenta, ó. Sustenta. Vai, volta. Vai, volta. Não tira a cara. Porque o negócio tá nas suas mãos. Aí, rushou 30 negais aqui, pô. Rolou. Sustenta, cara. Sustenta aqui, ó. O VB, tá. Sustenta. Fica aqui. Aí, vamos supor que você matou os caras aqui, mano. Não tem medo. Já volta, mano. Volta pro pixel. Normalmente, os caras vêm aqui, ó. Se ela matou um aqui, já correu. Já ficou. Porra, aí já fodeu tudo, cara. O P1 tem que bater no peito e sustentar. Normalmente, a rapaziada perde as ações. Porque elas não batem no peito, cara. Elas não têm as malóis de falar assim, porra. Vamos sustentar, ó. Pofa, aqui, ó. Aí, aqui é um trabalho em conjunto também, hein. Quando os caras rushou, entrou tudo aqui. Não teve mais jeito. Teve que recuar pra aqui. O cara da P1 vai ficar aqui assim, ó. Com agachadinho, alguma coisa assim. E o cara de trás, ele não pode recuar. Ah, entrou todo mundo aqui, ó. É trabalho em equipe. E tem que, ó. Pô, povo, povo. Normalmente, vai passar policial aqui pro pixel, ó. Não pode deixar passar, ó. É trabalho em equipe, ó. O cara na frente, você atrás. Que é o Duzinho. Aqui é o famoso acaba nióbio. Aqui, pelo menos, tem que levar uns oito, ó. Os dois aqui, ó. Trabalhando. Vamos treinar um pouquinho mais, rapaziada. Se vocês querem garantir mais as ação, abre aí um foguetinho, treina os pixels, alinha certinho. E é GG, cara. O nióbio pros bandidos é muito fácil. É só questão de dar uma estudadinha. É só dar uma treinada. É, vamos supor que... Ah, os caras aqui da P1 aguentou. Morreu, né? Beleza. Qual vai ser o procedimento do policial? Eles conseguiram dominar essa parte. Tô, 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 tô. Eles vão voltar. A próxima posição nióbio é aqui, ó. Normalmente joga dois cruzados aqui, de mão dada também, sustentando. Rapaziada, essas posições de jogar cruzado, você tem que sustentar. Essas são as posições que ganham o nióbio. O que faz a rapaziada perder as ação? É jogo individual. Cada um quer ficar no seu pixel, levar o seu e correr. Foda-se o seu amiguinho. Não, cara. Foda-se o seu amiguinho, não. Ó, normalmente ele vai querer dar uma de curioso, né? O cara morreu ali, aí ele vai querer dar uma de curioso, ó. E, às vezes, ele tá versicado, ó. Ele vai abrir ali. A aberturinha que ele deu ali, o policial que tá aqui, ó. Ele vai pular. Pulou pra cá. Passou. Na hora que ele passou aqui, ó, ele tem total vantagem sobre você, ó. Ele tá no pixel, ó. Ele atira por dentro da parede, tá vendo? Que é pixel, pixel, pixel. E você não vê nem a pontinha do braço dele. A rapaziada que tá aqui, ó. Se o cara passou pixel, que normalmente passou, não vai pagar pra ver. Joga na paciência dos policiais, cara. Quem tá na vantagem é vocês. O que vocês vão fazer nessa situação? Você fica pra dentro. Se você viu, por acaso, alguma oportunidade, uma estreifada, né? Você dá uma estreifada, tipo, rapidona, garantiu, voltou. Só que assim, vamos supor que você usou o chip, você já deita, desvecica, entendeu? E aí você volta e fica de boa. Aí você viu que o cara tá cravadinho no pixel, cara, não abre. Espera aqui, ó. Abre a sua porta. Fica a vantagem pra você, ó. Ali demora mais pra ele te ver. E aqui você vê ele antes, ó. E tenta segurar os caras, ó. Bluff, Bluff, Bluff. Vai estreifando. Aqui é o básico, né? O que você vai fazer? Ele vai rolar aqui. Vai aparecer aqui, ó. Já vai, puff, já vai entrando. Você viu que entrou muito policial? O que você vai fazer? Ele vai esconder sua cara. Porque pro policial te matar, ele vai ter que entrar aqui, ó. Pra ele ver sua cara, ó, ele vai ter que entrar tudo, ó. Ele vai ter que entrar tudo. Na hora que ele entrar tudo e ver que você não tá atirando, ele vai falar assim, porra, ele tá encurralado. Na hora que ele entrar tudo, vai ter o cruzado. Que é aqui que tá a manhã gaba do negócio. Tá o bait. E você serve de bait pro cruzado. Ó, o cruzado vai tá aqui, ó. Ele veio, pá, matou, mostrou que ele tá aqui. Os policiais vão na fúria atrás dele. Ó, o cruzado. Ó, o cruzado ajudando aqui, ó. Ele vai sustentando, ó. Pof, aqui, ó. Mantém. Todo, cara, tem que confiar no seu parceiro, ó. Você tem que ficar, ó. Fica, fica. Não tem bagulho de voltar pra trás e correr. Confia que seu parceiro vai ficar. E se os policiais virar pra te matar, o parceiro daqui, ele vai virar e vai te ajudar, entendeu? Ó, tropa do mantém aqui, ó. E eu, particularmente, não aconselho. Não aconselho pra vocês essa posição aqui, ó. Aqui o pixel dela é ruim. Você não pega pixel com ela, ó. E aqui os policiais já vão estar num cinco. Cinco negros no mínimo, se eles conseguiram chegar até esse ponto aqui. A chance de você tá ver cincado aqui é muito grande. A não ser que você quer jogar cruzado com alguém. Você beitou aqui, ó. Pof, que você tá aqui. Beleza? Você se arriscou. Aí os cinco negros vão rolar pro mirado em você. O cara vai tá aqui, ó. Você vai usar de beijos, o cara vai rolar aqui pra frente e tal, ó. Aí vocês vão jogar daquela forma. Um protegendo o outro. Porque dificilmente os policiais, eles vão entrar mirando pra cá, ó. Pra esse lugar aqui. Então você tem que tomar muito cuidado, ó. Porque, ó, olha a vantagem que o policial tem sobre você aqui, ó. Então, meia cara que você coloca, você já tá morto. Porque o policial, ele tem muita vantagem sobre você aqui, ó. Então vai ficar um aqui, ó. E aí o outro vai pular pra cá. Vai tentar levar o pixel de lá.